Música Por que eu não opero notícias e a maioria dos operadores do mercado financeiro que trabalham somente com gráfico não tem a equação de notícias aqui no gráfico, nós acreditamos que através do gráfico é possível operar todos os movimentos aí com muita tranquilidade. Esse é o tema de hoje desse vídeo, afinal eu sou o Senna Trader profissional de quase 18 anos no mercado brasileiro e tenho o objetivo com esse canal fornecer conteúdo gratuito de extrema qualidade. Sou conhecido por abrir a mente de centenas de operadores que já pelo menos meus vídeos melhoram muito a consistência. E eu vou explicar com esse vídeo e eu peço que vocês abram a mente literalmente para então ver o porquê nós não devemos pensar aí em notícias e através desse vídeo se você tome as suas próprias conclusões. O porquê eu não opero notícias. Muito bem. Então, galera, nós temos nesse dia aqui que eu estou mostrando a notícia que é o payroll. Isso é o mini índice nos 5 minutos. Agora vamos colocar ele nos 2 minutos. Certo? Muito bem. Vamos lá. Um pouco antes do payroll. O payroll, nesse dia, foi 10h30 da manhã, horário de Brasília. O que nós tivemos? Nós tivemos um afastamento das médias nos 2 minutos. Primeiro nós tivemos um setup aqui. Certo? Essa é a primeira coisa que nós tivemos. Qual setup é esse? Esse é um setup chamado GBTO. Green Bar Takeout. Muito bem. GBTO. GBTO. Certo? E houve essa entrada. GBTO. E teve essa entrada. E foi. A contempo. Deu. Um pra um. Muito bem. Vamos supor que venha uma pessoa que nem conheça, conheça apenas de técnica. Assim como muitas vezes nós vamos operar no mercado de Forex, no mercado americano. Nós não sabemos muito da questão de notícia, da questão dos indicadores, que vamos sair alguma coisa. E ele está diante dessa situação. O que é isso? Isso aqui é um CDB. Certo? Climate Decline Buy. Ou seja, a partir do quinto candle de queda, se estiver afastado das médias, tem um candle de dúvida ou um candle de reversão, dá para fazer essa compra. É claro que o ideal seria um candle de reversão, muito bonito, aqui, tipo uma bottom tail, podia ser verde ou vermelha, que ficaria realmente muito bonito. Mas esse candle serve de base para o que eu vou falar. Aqui, um pouco antes de sair essa notícia, esse indicador aí, que é uma notícia também, e o mercado acabou explodindo a favor de quem comprou esse CDB. Isso, o método Oliver, um pouco antes, alguns minutos antes de sair o indicador, a notícia, etc. Quer dizer, pela técnica do método Oliver, foi possível obter aqui um dinheiro antes e um dinheiro até durante, porque você ficaria muito bem posicionado quando saísse a notícia. Essa notícia saiu exatamente 10 e 30. Vamos colocar aqui, a notícia saiu 10 e 30. Ela estava saindo, quer dizer, ela estava fazendo já, antes já fez um movimento maravilhoso e a notícia veio, o indicador veio e subiu mais ainda. Quer dizer, você conseguiu poder, você pôde pegar ainda mais. Você precisou de alguma, vamos dizer assim, técnica milagulante, além do setup do Oliver aí, para ganhar dinheiro nesse aspecto? Importou, nesse caso, eu ter medo, por exemplo, de entrar aqui porque tinha o payroll? Não. Certo? Muitas pessoas, meus alunos que vão ver os meus vídeos, que sempre veem os meus vídeos no YouTube, vão falar, Sena, mas você não gosta de se posicionar antes do payroll. É verdade? Eu não gosto de me posicionar antes do payroll porque é estopado, às vezes, violinado facilmente. Porém, nesse momento, mostrou-se interessante. Então, quem não liga, poderia ganhar dinheiro aí facilmente, certo? Sem ter medo da notícia. Ok? Tirando o payroll que aconteceu, que realmente eu não gosto de operar devido a altíssima volatilidade, em nenhum outro momento, eu me preocupo com notícia, com indicadores, com qualquer coisa nesse sentido. Então, eu vou mostrar outro exemplo que aconteceu aqui recentemente. Ok? É uma pessoa que estava na Masterclass, que identificou, inclusive, é muito bonito um setup aqui. Muito bonito esse setup. Deixa eu até colocar o payroll aqui, muito utilizado. Ok? E aí, ficou muito bonito esse setup. Qual o setup que foi, Sena? Pois é, uma RBTO, uma Red Bar Takeout. Se você ainda não viu, eu mostro para você. Aqui. O rompimento dessa barra vermelha. Esse rompimento estava bem interessante, inclusive, porque ele estava rompendo acima do payroll, tornando o payroll, que eu já falei aqui com vocês, zona de suporte. À medida que você rompe o payroll, ela torna-se suporte. Então, nesse ponto, você tinha um rompimento perto da 20, isso aqui é considerado lock 1. Quando ele rompe, ele deixa o payroll como suporte, tem a M20 como suporte. O stop bem posicionado aqui, quer dizer, uma operação fácil. A operação foi 1 para 1, rápido, e foi 2 para 1 também, com tranquilidade. Foi também 2 para 1, com tranquilidade. E o que acontece? Exatamente nesse momento, é que saiu uma notícia. Nesse momento, estava para sair uma notícia. Saiu uma notícia. Quando saiu a notícia, é que ele fez exatamente esse movimento, confirmando a entrada, inclusive, do ativo. Ele aconteceu exatamente na hora que saiu a notícia, é a hora que ele fez o movimento. Quem opera a RBTO sabe que ele deve posicionar a ordem aqui já. Então, antes de sair a notícia, a ordem de uma pessoa que tenha visto esse setup aqui, já está posicionada, independente da notícia ou não. O que eu quero dizer com isso? Por que eu não uso indicadores? Por que eu não uso, por que eu não opero notícias? Porque, na maior parte das vezes, elas vão, sim, me atrapalhar de entrar em trades fabulosos. O não entrar por causa da notícia, ele me atrapalha a pegar trades fabulosos. Eu me permito não operar somente quando eu tenho o payroll. Por que? Porque eu, Senna, já tomei muito stop em dias de payroll, devido a alta volatilidade. Mesmo tendo aceitado isso, eu deixei de pegar um dinheiro muito bom aqui, porque eu não operei por causa da uma notícia de um indicador que ia vir, dinheiro ia vir, e eu fiquei de fora. Deu uma excelente operação. Mas eu aceitei isso uma vez ao mês. Um dia no mês, uma vez no mês. Então, isso não me afeta no médio prazo. E hoje deu certo, amanhã pode não dar. No geral, você deve confiar no seu método. Eu estou falando aqui do método Oliver. Você deve confiar que o método vai dar entrada e ele vai... A notícia vai ajudar a entrada que você fez anteriormente ou durante. Por isso que eu não opero notícias. Porque se eu operar notícias, muitas vezes eu não vou entrar. Ou muitas vezes eu vou entrar ao contrário do gráfico, às vezes. O gráfico está me dizendo uma coisa, uma notícia que pode vir aí, está me dizendo outra. Existe um contraponto, uma contraposição. Também não vale a pena. Dois exemplos claríssimos. Um exemplo hoje que acabou me prejudicando, mas que eu aceitei de não operar no payroll porque a volatilidade é muito alta. Mas hoje, sim, acabou me prejudicando. De pegar um excelente resultado aí. E esse outro dia acabou prejudicando um aluno meu que, nesse dia, eu falei que não haveria nenhum problema. Como eu falo que não há nenhum problema em todos os outros dias que não seja o payroll? O payroll é realmente mais complicado e ele gera mais loss, infelizmente. Mas se ele não gerasse tanto problema, tanto loss, eu entraria nele sem maiores problemas. Sem nenhum problema. É uma notícia, é um indicador que vem. Ele pode... Eu tenho que acreditar que ele vai estar a meu favor. A notícia vai me possibilitar. Isso é confiança de trading. É necessário você ter confiança, ok? Para você, então, fazer as suas operações, independente de fatores externos. Então, assim como você, independente de fatores externos, pensa em compras aqui em Embraer, com todos os ativos em queda, é a mesma ideia de você pensar no mini índice, na questão aqui das operações de notícias. Mesma coisa. Mesma coisa. Ok, pessoal? Então, esse é o ensinamento de hoje. O porquê eu não opero notícias. Não vale a pena. É estressante. Não vale a pena. Acaba muito mais te confundindo do que te ajudando. Ok, pessoal? Então, fica aqui com o vídeo de hoje. Abraço a todos. Mais vídeos virão. Tchau, tchau. 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 Tchau.